Música Ixi, tá chapando o TH, não, 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 deixa o bagulho mandelado, caralho, mandelado Ixi Salve galerinha do meu canal, é o seguinte Não, não Caralho, nada a ver de novo Salve galerinha do canal, como vocês podem ver Eu não tenho um cantinho bonitinho como os outros canais Mas vamos tomar o anal, ó Pra falar de tomar Salve galerinha do meu canal Que tá falando Lá no cu, o primeiro vídeo é foda Puta que pariu Salve galerinha do canal Que tá falando, é o Mad Não, caralho Salve rapaziada do canal, como vocês podem ver Eu não tenho um cantinho bonitinho como os outros canais Né Mas aí, toma louco, vamos logo com essa porra Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma DJ Lucinho que falou Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Ai, velho Caralho, tem que ter uma vinheta Tem que ter uma vinheta Uma vinheta Gente, de verdade eu tô cansada Será que se eu cantar essa canção Ela me namora Ele olha para ela Ela olha para a câmera Percebe que tá sendo filmada Desgraçado Vou terminar com você mais tarde Ele olha para a câmera de novo Balança o pescoço igual um ganso morto Olha lá Olha a cara dele de que tipo tem Alzheimer Olha para a sua direita Olha agora de novo Dá um joinha para a câmera Esse dente Puta que dente feio da porra Chacoalhou o pescoço Mão no queixo Faz carão Viadinho Isso agora, agora Bate a mão na bochecha Na outra bochecha Vai, levei logo Tá muito lento Tá muito lento Ah, mão no queixo de novo Faz carão Bom, rapaziada Tá filmando Já nem vi Tá, enfim Vocês estão vendo aí Que essa aí é minha namorada Tá, bom, eu fiz Com essa novela Ai, precisa de um bombote Essa roupa, sabe Tira minha beira Liga aí para a mão Bom, rapaziada Eu vim para o banheiro aqui Porque eu não sei Que eu tenho paz Enquanto eu cago e gravo Essa aí é minha sogra Ela é super tranquila Tá E esse aí é eu Com a minha namorada E ela é super intelectual Eu também sou super estudioso Nós temos um futuro maravilhoso E aí está alguns Nosso momento junto Né Tá legal Eu sou lindo Mas nem todo dia Olha aí Gente, eu descobri um exercício Para você ficar com uma axilar assim Quadradinho, tá Faz isso E eu já cansei de falar para ela Tu não vai arrumar uma pessoa melhor do que eu Tu não vai, mano Isso eu vou gritar É isso aí, rapaziada Agora o que eu vou contar de vocês É o primeiro vídeo Realmente está uma merda Tá bom Eu fiz o meu melhor Eu demorei quase duas semanas Para fazer essa ediçãozinha aí De É Ediçãozinha que não dá nem 3 minutos de vídeo Mas enfim Eu sou o Mad Meu primeiro vídeo do canal foi esse Tentei falar um pouquinho sobre mim Com a minha convivência aí Deixa aquele like da hora aí Fazendo um favor, tá bom? É bíblico que vai ter gente me criticando Vai ter gente contra Isso aí é bíblico que a inveja existe Firmeza Mas me ajuda aí gente Fazendo um favor Tô desempregado Tô desempregado Tô desempregado É isso aí Deus e o YouTube vai me dar emprego Aí rapaziada Um like Se inscreve no canal E É nóis Deixa a minha sogra de novo dançar aí Porque Achei ela Só não se esqueça do like Firmeza, tamo juntão É o Mad E aí E aí